Deus a minha vida, fica comigo Eu atendo no meu consultório Eu já estou quase há 30 anos Daqui a pouco eu faço 30 anos Esse ano é 29 E eu atendo muitos casais Muitos casais em conflito Muitos casais com problemas E aí eu comecei a analisar Mas pera lá, o que leva os casais a terem tantos conflitos? Porque quando você se casa Você quer ser feliz Você busca um relacionamento alegre Um relacionamento companheiro Uma união E de repente você entra em conflito Então eu resolvi escrever esse livro justamente pra quê? Pra que as pessoas que estão pensando Em ter um relacionamento Ou em manter um bom relacionamento Entendam os conflitos e as dificuldades Que duas pessoas que vêm De famílias diferentes Com hábitos e costumes diferentes E vão se unir pra construir uma nova família Então é muito difícil Você entrar neste acordo Num primeiro momento Porque um gosta de verde, outro gosta de amarelo Um gosta de claro, outro gosta de escuro O que nós vamos comer Como é que vai ser a decoração da nossa casa Enfim, tudo Desde o início você tem conflitos Então como administrar esses conflitos Fazer bons acordos Pra que esse casal possa ser feliz Até que a morte se pare Existem Você citou aqui vários conflitos Que eu acredito que sejam comuns A vários casais Você com certeza percebe em consultório Problemas que se repetem E eu queria que você falasse pra nós Por que que é difícil Os casais viverem em paz? Existe assim Algo que a gente pode falar Que acontece com quase todos Um ponto em comum? Olha O ponto maior Que eu vejo no consultório É o problema de autoestima Tá? Então Tanto a mulher Quanto o homem Independente do sexo Mas quando um deles tem uma baixa autoestima Quando é inseguro Quando tem medos Quando é ansioso Ele acaba não confiando Ele não confia em si mesmo Então naturalmente ele não confia no seu companheiro Na sua companheira E aí começa a desconfiança Começa o ciúme Começa a vigilância E aquela coisa de que Ai, você é a minha felicidade Eu não posso viver sem você Então eu preciso que você fique comigo E eu morro de medo que você vá embora Então a pessoa fica vigiando Porque na cabeça dela assim É como se ela fosse ser abandonada A qualquer momento Mas tudo isso é só fruto da imaginação A pessoa que está do lado dela a ama A pessoa que está com ela é feliz do lado dela Mas essa pessoa insegura Cheia de medos Ela acaba destruindo o relacionamento Por conta da vigilância Da desconfiança Então a pessoa chega Ela já vai olhar o celular A pessoa atrasa um pouco Ela já fica imaginando um monte de coisas ruins Então o medo dela de perder Acaba colaborando Para que mais cedo ou mais tarde Ela perca a pessoa amada Se a pessoa já está dentro da relação Alga e percebe que isso começa a acontecer Que o outro está passando por isso Tem conserto? Claro que tem conserto E o importante seria Que esse casal procurasse logo um psicólogo Porque o que eu vejo no meu consultório Até o psicólogo muitas vezes Acaba ficando com a fama de separador de casais Então é uma mentira O objetivo do psicólogo Não é separar ninguém Pelo contrário É manter o casal feliz Só que esse casal Quando chega no consultório Eles já brigaram muito Eles já tem muitas mágoas E muitas vezes é impossível Superar essas mágoas Para continuar um relacionamento bom Então o que acontece? Teve algum conflito? Teve um problema? Um dos parceiros está inseguro Vamos os dois Vamos os dois até o psicólogo Vamos conversar Vamos ver o que está acontecendo E de que maneira nós podemos trabalhar isso Porque é um problema do casal Às vezes o próprio companheiro Passa insegurança para a pessoa Que já é insegura Por que uma pessoa pode achar Que precisa de outra para ser feliz? Você há pouco falou isso, né? Sim A pessoa começa a achar Que a felicidade dela depende do outro É quase meio psicopata isso Sei lá É meio estranho pensar nisso Não, mas se você parar para pensar Principalmente nós mulheres Somos bombardeadas desde pequenininhas Com aquelas historinhas De que o príncipe encantado vem Nos leva para o castelo E lá nós vamos ser felizes para sempre Então nós temos essa ilusão De que nós seremos felizes Se nós tivermos um homem Aliás, a gente estava até falando isso Fora do ar É um dos questionamentos, né? Por que as mulheres têm o costume De achar que só vão ser felizes Quando casarem? A gente não percebe Que só está enrostido na gente, né? Não, não percebe E você acaba indo Porque assim Dentro da nossa educação familiar São incutidos valores Conceitos Preconceitos E você acaba levando esses valores Com você pela vida fora Então se dentro da sua família A sua família estimula essa coisa, né? De que você precisa ter um parceiro Para ser feliz Você precisa ter um homem Na sua vida para ser feliz Sem você perceber Você acaba levando isso vida fora Então é muito bom ter alguém Na nossa vida Essa pessoa especial Ela tem uma parcela importante Da nossa felicidade Mas ela não pode ser A nossa felicidade no todo Vamos dizer assim É importante que você tenha Outros Outras fontes de felicidade Por quê? Isso é um pouco de egoísmo também, Olga Olha, não é Depositar todas as expectativas No outro E querer que o outro Viva para você É, não deixa de ser Uma coisa egoísta Mas por outro lado É você acreditar Que uma pessoa É capaz de te fazer feliz Isso é mentira É, porque Nós somos uma soma Então Se você olhar para você Você tem vários papéis Você aqui está apresentando um programa Daqui a pouco você está estudando É estudante Daqui a pouco você é filha Daqui a pouco você é cunhada Daqui a pouco você é prima Enfim A cada momento você interpreta um papel E nós precisamos de todos esses papéis Então nós precisamos ter as nossas amigas Nós precisamos ter pessoas importantes na nossa vida Em quem nós possamos confiar Além do nosso parceiro E o problema da mulher É que quando ela começa a se relacionar Ela tira todas essas pessoas da vida dela Ela se isola Ela vive em função desse homem Então ela esquece Ela não sai mais com as amigas Porque ela diz assim Não, eu tenho que estar pronta Esperando o meu querido O meu bem Ele vai chegar Ou não é justo eu sair com vocês Eu prefiro sair com ele Então ela troca todas as pessoas da vida dela Por essa pessoa Então ela acaba jogando nas costas da pessoa amada A responsabilidade de fazê-la feliz Justamente por quê? Porque ela anulou todas as outras pessoas da vida dela Tu escolhe só você? Então você tem que estar comigo, né? Você tem que me fazer feliz E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu conto muito isso no livro Nós temos vários gostos diferentes, né? Então o homem e a mulher tem gostos diferentes Então a mulher, por exemplo Ela gosta de falar de novela Ela gosta de falar de artesanato Ela gosta de falar da cor de esmalte De sapato E o homem não suporta falar dessas coisas Assim como a mulher não suporta Ouvir o homem falar de futebol Então ele precisa ter os amigos dele Para discutir futebol E ela precisa ter as amigas dela Para falar dessas coisas de mulher Então qual é o problema dele encontrar os amigos Assistir o jogo de futebol com os amigos Enquanto ela está com as amigas dela Mas o que acontece? Ela não tem mais essas amigas Cada uma delas está com o seu parceiro Provavelmente também vivendo a vida do parceiro, né? Exatamente Então ela não se conforma Quando ele diz para ela assim Olha, eu vou lá no barzinho da esquina Encontrar os meus amigos Para assistir o jogo de futebol Aí ela fica possessa Porque ela diz assim Como assim? Você prefere os seus amigos do que a mim? A noite é nossa Eu fiquei o dia inteiro esperando por você E você vai me trocar pelos seus amigos? Não é uma troca É isso que ela não consegue entender Não é uma troca que ele está fazendo É que naquele momento A coisa mais importante para ele É ver a partida de futebol E nada melhor do que ver com pessoas Afins que vão conversar sobre o assunto E por que ela não pode se reunir com as amigas E falar da novela, por exemplo Nesse momento Agora, vamos falar sobre Você está colocando aí vários pontos Vamos falar sobre DR Vamos falar sobre discutir a relação Discutir a relação Eu queria que você falasse para nós Por que as pessoas costumam falar Principalmente as que já estão casadas Que é muito complicado discutir a relação Por quê? É muito difícil Porque não é uma discussão É uma imposição Então normalmente Quem é que quer discutir a relação? A mulher Ah! Sempre, né? Pois é É a mulher Por quê? Porque ela está insatisfeita com alguma coisa Então ela chega para o marido O parceiro E diz assim Eu quero falar com você E assim, com o dedinho e riste Porque você fez isso Você fez aquilo Porque você tem que fazer assim Você tem que Ou seja, ela está agindo como se fosse uma mãe Passando um pito no filho E dizendo para esse filho Como ele deve se comportar Só que o marido dela não é filho Então assim, discutir é Eu falo Você me ouve E aí depois de você me ouvir Tudo que eu tenho a dizer Eu paro Para ouvir você Isso é uma discussão E normalmente na discussão do casal A mulher fala o tempo todo É um monólogo E é uma metralhadora Tá, 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 tá Então muitas vezes o homem Ele praticamente nem ouve Ele nem consegue assimilar tudo Não, não Ele não entende até E muitas vezes ele fala assim Mas pera lá Por que é que eu tenho que fazer O que ela quer E muitas vezes ela nem ouve A opinião dele Quando ele vai tentar se justificar Quando ele vai tentar se explicar Ela continua falando por cima dele Então o que ele fala assim Ah, deixa ela falar Deixa ela falar Entra por aqui Quando ele vai ter algum assunto Quando você quer realmente discutir Você precisa dialogar Então você precisa estar aberto Para ouvir também E outra O seu marido não é um fantoche Não é uma marionete Que você manipula do jeito que você quer Coisa que as mulheres Geralmente querem fazer, né Exatamente Ele tem que se comportar Do jeito que eu quero E não é assim Ele é um ser humano Com gostos Com hábitos Com valores Eu preciso respeitá-lo Eu posso dizer pra ele Aquilo que eu quero Aquilo que é bom pra mim Mas eu preciso entender Se aquilo é bom pra ele também Agora, doutora Olga Eu queria que a senhora Explicasse pra nós Quando você está dentro De uma relação Vamos pensar no casamento Propriamente dito É possível você passar Normalmente achando Que tá tudo bem E o outro não estar feliz O outro estar com problemas Dentro dessa relação Sim, sim Existem sinais Que a gente pode estar atento? É, em geral Essa pessoa Ela não emite muitos sinais Porque normalmente Você percebe Quando o outro Tá insatisfeito Mas aquela pessoa Que já não participa Aquela pessoa Que já inventa Um monte de desculpas Então veja Não é uma traição Muitas vezes As pessoas confundem Com traição Mas é aquela pessoa Que foge do convívio Com o seu parceiro Então Trabalha até mais tarde No serviço Arruma outras atividades Pra fazer nas horas vagas Sempre que tem Uma reunião com família Ou com outros amigos Inventa desculpas Pra não ir Ou seja Tenta não participar Da vida Da pessoa Com quem ela convive Esse é um grande sinal E muitas vezes O semblante Tá aquela cara De desanimado De triste Aí quando tá lá fora Com seus amigos Sorria Todo feliz Todo alegre Chega em casa Fica lá moadinho Isso é um sinal Então veja Quando você percebe Que o seu parceiro Que a sua parceira Eles não estão felizes Você precisa sentar E conversar Conversa É o que nós estamos fazendo aqui Eu falo Você tá me ouvindo Daqui a pouco você fala Eu te ouço Estamos trocando informações Isso é uma conversa civilizada Então a dica é Se você está nervosa Com o seu parceiro Acalme-se primeiro Primeiro se acalme Pra depois você poder sentar E conversar com o seu parceiro De uma forma civilizada De uma forma educada Respeitosa E adulta Porque o que acontece Na maioria das vezes Por que os casais Acabam entrando cada vez mais Em conflitos Porque eles estão nervosos Estão irritados Então veja Se eu estou irritada Eu quero te irritar E aí eu te provoco Falando coisas Que eu sei que vão te machucar Que eu sei que vão te ofender E aí você irritada Rebate Aí fica aquela coisa Parece uma luta de boxe Só que verbal E não chega a lugar nenhum Só gera mais mágoas Conflitos E colabora Pra que a longo prazo Sua relação se deteriore A senhora está falando E me faz pensar muito Nos desgastes das relações Que por essas coisas O tempo vai passando E o desgaste vai ficando Cada vez maior Sim Eu queria que a senhora Explicasse pra nós Ainda existe sentimento Ainda existe amor Mas o casal já está magoado Já falou demais Não está chateado com o outro O que fazer pra evitar O fim do relacionamento Bom É importante que cada um deles Converse sobre aquilo que incomoda Então Até um exercício que eu dou muito No meu consultório É O que que o outro faz pra você Que te incomoda Coloca no papel Então liste Você está magoada com o seu parceiro Por causa do que Então o que que está te incomodando O que que está te irritando Faça uma lista Você Faça uma lista Ele E troquem a lista Leiam Então assim Vamos ver o que que eu faço Que o incomoda Mas não no sentido de se irritar Como assim eu te incomodo com isso Não Entender Porque às vezes Nós não temos a intenção Com as nossas atitudes De machucar De magoar Mas a gente acaba magoando Sem perceber Então é fundamental Que você entenda Que o seu comportamento Está machucando O outro está magoando E aprenda Como mudar isso Pra continuar tendo essa relação Porque muitas vezes Você magoa sem perceber Então é fundamental Que você saiba do outro O que que você faz Que o magoa Mas sempre num momento calmo Então não adianta fazer Num momento de estar com pressa Não adianta fazer Num momento que você está irritado Então assim Deixa pro final de semana Deixa pro domingo à tarde Um momento que você está tranquila Que é possível conversar A tarde toda Se tem filhos Deixa os filhos Com a mãe Com a sogra Com alguém Pra poder ter esse tempo Pra conversar É ruim discutir Na frente dos filhos? Não se deve discutir nunca Porque veja A relação do casal É uma coisa Eles ao mesmo tempo Que são um casal Eles são pai e mãe Então a relação Que eles devem ter com os filhos É a relação de pai e mãe Então o casal É uma coisa à parte E essa coisa à parte Deve ser resolvida À parte Longe dos filhos Por quê? Porque muitas vezes Os pais brigam E eles pegam os filhos Pra tomarem partido Filho, a mamãe não está certa A mamãe não está certa Você não acha que a mamãe está certa? E a criança Porque a criança ama Tanto o pai Como a mãe A relação com o pai e a mãe É diferente da relação Homem e mulher Entendeu? Então eles não devem A criança fica perdida No meio da história Fica E muitas vezes Ela fica magoada Ela fica chateada Porque ao mesmo tempo Que ela não quer magoar um pai Ela também não quer magoar a mãe E aí ela fica no meio O terna não sabe o que fazer Então os pais nunca Deveriam discutir Então é como eu falei Se vocês querem discutir Tirem as crianças de perto Levem pra casa da tia Da avó Sei lá E sentem pra conversar Isso é muito importante Ótima dica Doutora Eu queria a gente estar caminhando Pro final do nosso bate-papo Mas eu queria que a senhora Falasse pra nós Qual o recado Assim que a senhora deixa Pra que a gente consiga Viver o Felizes pra sempre Olha São vários recados Mas eu acredito Que o recado mais importante É o diálogo Então dialogar Falar aquilo que te incomoda E principalmente Não imaginar o que o outro Está pensando Porque nós mulheres Temos uma mente tão fértil Como a gente gosta de fazer isso Pois é Pois é E a gente olha Pra afeição do homem Imagina determinadas coisas E acredita que aquilo Que nós estamos imaginando É real Você está pensando isso Não, não é nada disso Que eu estou pensando Mas está Então a mulher não deve Interpretar nada Ela deve perguntar Então por que você está Com esse rostinho hoje Por que você está Com essa cara hoje O que aconteceu Tentar entender E não ficar conjecturando E imaginando E principalmente Aceitar o seu parceiro Como ele é Se você não aceita O seu parceiro como é Dificilmente esse relacionamento Vai adiante E alguém 100% perfeito Não existe Claro que não É sempre o encaixe Que a gente faz E basicamente Pra você ter um relacionamento Feliz Você precisa ter Afinidades Em comum Você precisa ter Respeito Você precisa Amar essa pessoa E principalmente Amar a si mesmo Em primeiro lugar Porque se você se ama Você vai trazer Pra perto de você Uma pessoa muito legal Sem dúvida Se você está Com problema de autoestima Vai ser complicado Levar uma relação Exatamente Doutora Olga Foi um prazer Recebê-la aqui O telefone Pra quem quiser Entrar em contato É o 0 operadora 11 2605 6790 Tem o site também Que é o www.olgatesario.com www.olgatesario.com Você está vendo aí Imagens do site Já com livro Lá no site Quem quiser adquirir o livro Faz como Doutora Olga Através do meu site É só entrar no site Clicar no livro Que lá você tem Todas as instruções De como recebê-lo Ele é enviado Através dos correios Você clica lá E vai ter todas as instruções Ali onde ele está mostrando Aí você já entra na página Tem até um vídeo Explicando sobre o livro E você recebe o livro Em qualquer lugar do mundo Através dos correios Parabéns Doutora Olga É prazer em recebê-la Que sempre fico muito feliz De vê-la cada vez evoluindo mais É muito importante Continuar na carreira Eu gosto de ver as pessoas Crescendo Parabéns Muito bom Obrigada É muito bom a gente crescer sempre Sem dúvida Estou muito feliz E ó Esse aqui eu já roubei Já avisei pra ela Obrigada Doutora Olga Eu que agradeço Prazer em ser vê-la aqui Uma boa tarde Boa tarde É uma boa tarde